O senhor tem alguma informação? O senhor está sabendo de alguma situação? Então, quanto a essa operação da Polícia Civil, eu não tenho informações. Eu vi algumas pessoas comentando nos corredores, porque parece que está conversando com o pessoal da gestão passada, a gestão anterior. Então não tem relação com a gente, a gente não foi nem informado do que seria, obviamente porque deve ser alguma coisa sigilosa, alguma coisa secreta, mas sinceramente eu não sei, só vi de corredores dizendo que estava tendo uma operação e que estava pegando algumas pessoas da gestão anterior para serem interrogadas, etc. Mas não tem informações, não sei exatamente do que se trata.